Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos experimentar mais um material da Pestilento que é esse aqui que eles chamam de Medium Shine que é para aquarela, gouache que a gente pode adicionar na tinta que ela vai produzir um efeito de brilho ela não altera a cor da tinta mas ela dá um brilho porque se você for ver, é um perolizado então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o efeito quando a gente pinga na tinta e quando a gente vai direto no papel essa aquarela aqui está super seca eu acho bonito assim, com sutileza olha que linda, que bonito esse aqui já está seco e eu fiz na área inteira está sequinho então ele está todo brilhante e agora vamos para esse aqui que a gente misturou para ver o efeito esse aqui a tinta fica mais brilhante e fica com o perolizado esses aqui também a gente já passou está seco já até solta um pouco na mão mas é um negócio super legal inovador fora que você não tenha tinta metalizada com esse com esse Medium você pode fazer as suas tintas todas virarem perolizadas metalizadas vai praticamente tá bom? então vamos lá vamos lá